Bom pessoal, eu sou o agente J. Silva. Após denúncia de populares, conseguimos localizar essa moto com queixa de roubo nas emediações do mosteiro que fica ali no bairro Malvinas, numa zona de lixão. Se deslocamos até a localidade e verificamos que a moto realmente estava lá no local. O procedimento padrão é trazer até a delegacia de plantão, já que passa das 5 horas, para os procedimentos cabelos no local.